Vemos aí no decorrer dos anos alguns desafios aí se destacando, né? Então eu destaco um pouco aí a broca do café, assim como nematóis e fungos de solo que no café até então eram pragas que nos causavam dano, porém eu tinha excelentes ferramentas para manejo dessas pragas e desses alvos. Hoje, se tratando aí de um cenário de desequilíbrio em função do uso irracional ou um uso desordenado de algumas ferramentas, veio selecionando ali algumas espécies resistentes e essas pragas vêm se tornando aí cada vez mais importantes. E onde o biológico ele vai se traduzir num cenário aí extremamente importante para nós? Num cenário de equilíbrio, do qual ele vai afetar diretamente essas pragas, assim como pragas de parte aérea, assim como também patógenos de raiz, trazendo um ambiente mais equilibrado e mais sustentável e mais rentável ao produtor rural, do qual ele vai ter uma qualidade de bebida também final e um produto aí com menos taxa de resíduo químico. Obrigado.